O Temer transformou Brasília num verdadeiro balcão de negócios. E nessa reta final de fim de feira, conseguiu se livrar da segunda denúncia contra ele. E teve o apoio de deputados do Rio Grande do Norte. Cinco representantes federais votaram favoráveis a que Temer continue, contrariando o desejo da maioria da população do nosso estado e do Brasil. Esse fato deve servir para que a gente pense, analise e reflita sobre qual representação federal a gente tem. O que é que eles estão fazendo lá em Brasília? Será que eles estão apenas e tão somente preocupados em liberar suas emendas para atender os interesses pessoais, particulares e políticos e eleitoreiros? É por isso que eu sempre digo, na hora de votar, na hora de escolher, é preciso refletir a quem a gente está dando a autorização para nos representar, que seja na Assembleia ou que seja na Câmara Federal. Mineiro, mandato de responsa.